Terminou sem um acordo a reunião de ontem à tarde entre os sindicatos dos professores e das creches filantrópicas. O prefeito Alexandre Quireff ajudou nas negociações para evitar a greve. A reunião começou com uma hora de atraso. Além de representantes dos professores e das entidades, estiveram presentes a secretária de educação Janet Thomas e o prefeito Alexandre Quireff. O objetivo, chegar a um consenso sobre os valores repassados às creches filantrópicas. O prefeito está envolvido, está a secretaria de educação também. Percebemos também a boa vontade de ambos os sindicatos. E a minha expectativa é que realmente chegue ao entendimento e que a greve não seja deflagrada, garantindo a tranquilidade para as crianças e para os familiares. Na reunião desta segunda-feira, não ficou nada decidido. Uma outra e última está marcada para esta terça, às 5 horas da tarde. No último sábado, em Assembleia, os professores pediram 22% de aumento, ou seja, R$ 167 em cima dos R$ 800 que os profissionais ganham atualmente. O Secraso acenou com um aumento de 5,38%. Com a falta de uma proposta convincente, o presidente do Simpro disse que as discussões se basearam apenas em gastos com folha de pagamento e outros vencimentos, menos com o aumento para os profissionais. Da nossa parte dos professores, foi uma reunião em que aguardamos o entendimento entre o Secraso e a Prefeitura com relação a planilhas, a custos, a veracidade de números. O presidente do sindicato, que representa as creches, disse que a proposta de elevação do salário apresentada pela Secretaria de Educação foi superior a 10%, o que se tornaria inviável para as escolas filantrópicas. O sindicato das entidades precisa fazer esses cálculos e verificar se o que foi proposto pela Prefeitura não é prejudicial à saúde financeira das entidades filantrópicas. É por isso que se pediu um tempo para fazer esses cálculos para verificar o impacto, tanto do salário quanto dos outros custos das entidades. Caso não haja um entendimento, 700 professores vão parar as atividades a partir do dia 24 de março e cerca de 6 mil crianças ficarão sem aulas nas creches.